Fala galera, estou aqui na Billet Tênis, próximo ao Parque do Birapuera, aqui em São Paulo. Eu fui convidado pelo Robson, esporte líder de tênis da Decathlon Paulista, para participar de uma clínica de beach tênis. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre essa clínica, beleza? Solta a vinheta! Bom, eu acabei de receber essa camisa, muito legal do kit, e essa garrafinha aqui, muito legal. E o Robson está aqui atrás achando que é... achando que eu estava filmando para frente, né? A galera, estou aqui com o Diogo. Oi galera. Ele é responsável pela parte do beach tênis da Decathlon, né? Ele está responsável pelo projeto Brasil do beach tênis, estamos chegando com força aí. É um esporte que vem crescendo muito no nosso país, né? A gente hoje é a segunda potência mundial, só atrás da Itália, onde nasceu o esporte há 30 anos atrás. É, né? Em 2008 o esporte chegou aqui no Brasil, e agora a gente está trabalhando para desenvolver o esporte aqui. Show de bola! Joe, explica um pouquinho aí para a gente as regras básicas do beach tênis. Bom, primeiramente o beach tênis é jogado com essa raquete meio em carbono e fila de vidro. É uma raquete maciça, sem colhas, né? Como o pessoal do tênis está acostumado. É. E as regras do jogo, a contagem é igual a do tênis, game, sets, e você tem o serviço como no tênis, a diferença é que você só pode fazer um serviço. Um só? Eu vou o primeiro serviço, já perdeu o ponto. Ok. E a contagem do game é igual do tênis. 15, 30, 40, fecha o dito. Não tem vantagem, né? Não tem vantagem no beach tênis. E a quadra é uma quadra de 16 por 8 e sempre jogada em dupla. Também existe a modalidade simples, mas oficialmente no ranking mundial o que conta mesmo é a dupla. Ah, entendi. E os equipamentos, assim, você falou da raquete, como que é a bola, por exemplo? Isso, a bolinha... Por que é que eu pego uma ali? Se quiser cortar. A bolinha é o mesmo material da bolinha de tênis, porém com 50% de pressão. Às vezes vem que ela é mais mole, porque como o jogo é muito rápido, ela tem uma deformação maior, o que deixa o jogo um pouco mais lento e a dinâmica melhor. Entendi. Então, bora jogar, hein? Bora jogar, bora treinar. Aí, ó, recebi aqui essa raquete aqui e agora vamos pro play, né? E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Acabou de acabar a clínica aqui de Beach Tennis, promovida pela Decathlon Paulista. E bom, eu queria que você falasse um pouco mais sobre as clínicas. Prazer, meu nome é Robson. Sou esporte líder da Decathlon Avenida Paulista. Você que tem interesse em jogar tênis, beach tênis, fazer clínicas pra aprimorar. E conhecer, né? Pra quem não joga, conhecer o esporte. Sigam a nossa página no Instagram, Decathlon Brasil e Decathlon Paulista. E segue lá, que a gente vai colocar todas as novidades, eventos. Lembrando uma coisa, eventos gratuitos. Então, se inscreve lá, você vai recebendo a notícia. Quero ver você aqui, ó, na quadra. Boa, boa Robson. É isso aí, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado aí, Pi. Até o próximo vídeo. Não sei qual o esporte. Valeu! Não sei qual o esporte. Não sei qual o esporte.